Bom dia, já andando pra boa tarde pessoal Hora do almoço Comendo aqui um franguinho Franguinho na panela Até que a família também come o quinhoto Falava em misericórdia Olha pessoal O franguinho aqui, o caipiro Eu matei hoje, acabei de matar ele há pouco tempo Passa a faca no pescoço dele Olha o franguinho caipiro aqui É isso aí pessoal Comendo aqui comendo E é isso aí Calor Tem pra dar e vender, e de graça É isso aí, aqui tá a Valdênia Aqui ó O que é Valdênia? Delígua de Valdênura E aí Valdênia, tudo bem? Diga um alô aí Oi lá pessoal Oi pessoal, tudo bom vocês? Como é que dá? Essa é minha mãe pessoal Valdênura Ele tá assim mãe Vamos ver na senhora Tudo em paz com vocês Nós estamos ótimos Graças a Deus Feliz Natal né? Feliz Natal pra vocês tudinho É isso aí pessoal Saúde e felicidade Vou ficar aqui 30 dias aqui na casa dela Isso ela não me expulsar não Mas é Aqui tá a Valdinha ó Aqui tá a Vandinha Oi Valdênia, tudo bem? Olha pessoal, tá o Daniel É, gravando você Ela tá comendo também um foguinho Aqui tá o Danielzinho ó Acabou de tomar banho ó Mostra só a cabecinha dele Né Daniel? Acabou de tomar banho na bacinha de plástico ali De água Cheio de água pessoal É isso aí pessoal Tá calor, o calor tá grande viu É isso aí Tá? Olha o nosso primeiro vídeo aqui ó Nosso primeiro vídeo aqui ó Na casa da minha mãe Tá? Filhando aqui a hora do almoço Isso Galinha aqui Galinhazinha caipira aqui Nós matamos Olha a minha mamãe aqui Tá vendo? Diga oi Tô sentada na cama Tudo em paz Sentada na cama pessoal Quanto era a senhora tem mãe? Diga 70 Ela tem 70 anos pessoal Mas coloca mais 3 aí Mais 3 ou mais 4? Mais 3 Mais 3 pessoal Ela não gosta de falar a idade dela pessoal Não sei por que Não, não é isso É porque foi aumentado 3 anos mesmo Ah tá, foi aumentado Foi bem No documento ela tem uma idade pessoal É verdade Isso, ela tem uma idade no documento Isso mesmo Então 70 anos Mas foi porque mãe errou Errou né Foi bem Tá certo E é isso aí pessoal O calor aqui tá grande viu O calor aqui tá queimando tudo Tá queimando tudo Será? Dá um tchau pessoal aí mãe Tchau vocês Tchau tchau Fica com Deus Um feliz ano novo, natal Tudo pra vocês É isso aí Tchau 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 pessoal Essa é minha mamãe Tá bom? Estamos aqui na casa dela Tá hora do almoço E é isso aí pessoal Tá todo mundo aqui comendo Ih já correu todo mundo aqui já na mesa Olha ó Pessoal come rápido aqui viu Tá correu quase todo mundo já Tá aqui o Rolando E é isso aí pessoal Deus abençoe Tchau tchau Até o próximo vídeo Fica o quarto que você se arrancou É Que é o quarto que eu me arranchei Né Que eu tô nele aqui ó Né Quarto maravilhoso Mas daqui pessoal Eu não consigo dormir em rede Por causa da minha coluna Mas a minha Mas tem cama Tem cama também viu pessoal É isso aí Tchau tchau pessoal Até o próximo vídeo Um grande abraço Deus abençoe a vida de cada um Nesse dia de hoje Tá bom pessoal É isso aí Depois eu mostro a casa inteira Tchau 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 tchau